O Perebinha pensou o tempo todo, cara, desde o início dessa nova temporada e no final da outra a gente tá descobrindo qual será o nosso novo clube. Mas hoje chegou a hora de dar o ponto final, a gente tem que tomar a decisão, é voltar pro futebol brasileiro ou ir pra outro time da Europa ou quem sabe acabar com a carreira. Mas será que ele vai? Mano, ó, já tô ficando até careca, véi, de tanto pensar essa bagaça toda, é muita coisa pra decidir do futuro do nosso Perebinha. Mas calculando de boa, hoje tem anúncio do melhor jogador do futebol europeu, o chamado bola de ouro. O Pereba já tem duas, tá em busca da terceira, a segunda na sequência. Temos o último dia da janela também, então, parça, tu já sabe, hoje tem definição da carreira do pericão. E pra galera que tá perguntando e pedindo pra gente jogar mais uma final de Mundial, a gente venceu a última, eu acho que não vale a pena esperar mais seis meses, mano. A Libertadores ainda tá atrasada, os times estão nas quartas de final. E falamos ao vivo do Old Trafford, pode ser a última partida do Perebinha com a camisa do Manchester City pra você que ama a série e chega naquele esquema, mano. Explodindo o botão do like, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho das notificações e me seguindo no Instagram. Seja membro do canal e entre para o grupo secreto no WhatsApp. Olha como tá o mosaico, mano. Início de mais uma temporada, torcida na expectativa, querendo a permanência do Perebinha. Mas a gente sabe que, infelizmente, não, mano. Ele vai traçar mais um rumo na carreira do cara. E esse vídeo tem o oferecimento de OneFootball, o melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do mundo. Baixe agora no primeiro link da descrição e assista todos os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Assista ao vivo a Bundesliga, Champions League, Libertadores, todas as informações e muito mais. Baixe agora. Bora então, autoriza o árbitro. Tem jogo! Manchester vs. Fulham. Tem cobrança de muito longe, mas não deixaram o Pereba bater, velho. Aí tá de sacanagem, mano. Aí tá de sacanagem. Perebinha distribui, vamos, vamos, vamos. Chega pro cruzamento, rola pra trás. Meteu ela na área, olha o voleio sensacional do Gobozão. Que golaço do Cristiano Ronaldo. Ele é o cara, mano. Se liga na parada, Perebinha abriu jogada. O Camisa 33, viu CR7 pedindo na frente. Que voleio, meu irmão. Tem bola, tem bola, é só lançar. Esticou ela pro Pericão, linha de fundo. Olhou, rolou pro meio. Cristiano! É o Sancho! É o segundo do Manchester United. Time começa a temporada muito forte, cara. Aí o Pereba até pensa, mano, em permanecer. Mas a gente já tem um rumo traçado na carreira. Falta perigosíssima. Batida direta. E espalma o nosso goleiro. O Dedite pegou com vontade, mano. Olha só. Pega, pega e manda, véi. Vamos lá de contra-ataque. Bola esticada no Pereba. Deu bom, deu bom demais. Que lançamento foi esse? O goleiro vem, 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 vem. E toma de cobertura! Gol do Manchester United. Pode ser o último do Perebinha. Com a camisa do Diabos Vermelhos. Tocou de cobertura na saída. E que lançamento no contra-ataque. Comeu o mosco, o zagueirão. O Perebinha zéu nas costas dele. Já deu um tapa sutil. Encobrindo o goleiro do Fulham. O Bandebic deixou para o Pereba. O Pereba devolve. É no Sancho. Estou passando o Sancho. Botou na frente. A bola sobrou. O Perebinha espalma o goleiro do Fulham. Vamos chegar aqui para uma bola curta, hein. Manda na moral. Aí, Pereba. Vamos que é top. Vamos que é top. Chega ali. Dá o tapa na área. Volta de novo. Rolou para trás. Arma jogada. Pereba pede na beirada do campo. Aí já limpou ela. Tome novo, hein. Marcação em cima. O Pereba travou. Segue com ele, mano. Força física está sobrando no mini-monstro. Mas aí os caras estão vindo. Eu quebrei de maldade, velho. Acabou o jogo. A gente não vai tomar o vermelho. Mas eu perdi a bola de bobeira ali também. 3 a 0. Uma assistência e um gol do Pereba. Para começar bem agora a temporada. E olha só, rapaziada. O nosso grande objetivo era voltar para o Bayern Leverkusen. Onde somos líderes, somos ídolos, cara. A gente ia voltar para tentar conquistar a Champions, já que conquistamos duas Europa Leagues. Mas a diretoria do Bayern Leverkusen recusou, cara. Olha só. O nosso empresário tentou o negócio lá com eles para o Pereba voltar. Os caras recusaram. Não quiseram o Pereba. Não sei se é questão salarial. Eles não têm a grana para pagar o valor do Pereba hoje. Mas está recusado. O mini-monstro não vai para o Bayern. Olhando aqui a carreira do Perebinha, mano. Começou no Sampaio. Emprestado para a Chape. Um ano voltou ao Internacional. Negociado, né. Jogou no Bayern Leverkusen. Três temporadas. Depois Manchester United. Duas. Passou pelo PSG. E passou pelo Barcelona. Até o presente momento no Manchester. Deu para ver aqui olhando direitinho, mano. Que ele nunca jogou na Liga Italiana. Será que vale a pena jogar lá? Eu digo para você que a gente vai tentar jogar no Milan antes de voltar para o Brasil. Será o nosso último time no futebol europeu. Eu estou escolhendo os roçoneiros aqui, mano. Pelo simples fato. Olha como o elenco deles está ruim, mano. Está péssimo, ridículo. Zagueiro de 71, lateral de 72. E um detalhe. O Milan não está na Europa League. E muito menos na Champions. Ele está sempre ameaçado de ser rebaixado para a Série B Italiana. E aí a gente vai reerguer esse gigante. Será a nossa última grande tarefa no futebol europeu. Antes de encerrarmos a carreira do Pereba. Lá no futebol brasileiro. Ou quem sabe jogar mais três temporadas aí no Milan. Duas pelo menos. Uma para conseguir a vaga para a Champions. E a outra para conquistar a Champions. E se não der ruim, não der bom. A gente vai jogando até levantar esse caneco. Mas agora tem o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Olha só que sa... Mano. Assim, ó. Roubadim, né? Roubadim demais, cara. Não deram a bola de ouro para o Pereba. Impressionante. É a idade, né, mano? Já é o preconceito. Deram para o Ansu Fati. Aí eu quero saber, velho. O Pereba não ficou nem entre os três melhores. Impressionante. A gente simplesmente ganhou a Champions League. Ganhou a Copa do Mundo. E o Pereba não foi, mano. A gente ganhou até o Mundial também na última temporada. Antes de vir aqui para o Manchester. Inacreditável, cara. O Ansu Fati, eu quero ver quanto que ele tem de overall. Se liga, mano. O Ansu Fati ali na ponta esquerda do Barcelona tem 91 de over. E um ano a mais que o Pereba. Mas ele conquistou, velho. Dá para entender. Aí a gente fez uma temporada espetacular. Mas aí, mano, quem escolhe é a UEFA. Bora lá, então, cara. Já estamos no estádio para enfrentarmos o North City com o técnico. Não, mano. O juizão da partida atravessando ali onde fica a bola. Mas está tranquilo. É a nossa despedida com a camisa dos Reds, cara. Dos diabos vermelhos, aliás. E a torcida do nosso time também está aí comparecendo. Vai dar uma saudade danada. O Perebinha levou o United em outro patamar. E aí a gente saiu mais revoltado com a UEFA pela bola de ouro do que por qualquer outra coisa. Lançamento para o Cristiano Ronaldo. Tentou de cabeça. Bola volta aí com o Manchester. Vamos aparecer, Perebinha. Já pediu essa. Mostra aí quem é o verdadeiro melhor bola de ouro. Bola de ouro, o melhor do futebol europeu. Recebe o Pereba. Já gira sobre a marcação. Enfiada de bola para o Sancho. Olha aí o UEFA. Quem é o melhor do mundo? Não doeu, Pereba, mano. 1x0 assistência para o Sancho. Que falta ter uns caras. Cruzamento. Poderia ter batido direto, né, velho? Vai entender o que o cara pensou. Mas aqui a gente vem de contra-ataque. Bom passe aí de primeira do Pereba. Mas o Fred volta. Jogada lá na defesa. Lingard. Pelo meio. Tem o Pereba ali. Tem o Cristiano Ronaldo. Bola para o Sancho. Ele domina. O Pereba já vai mandar para o Cris. Mas erramos. Perebinha dominando essa. Já chamou na tabela. É o Sancho com a bola. Bola no Pereba. Soltou a bomba no cantinho. Olha que curva fez esse chute. Bate curta aí, irmão. Bate curta. O Pereba está sozinho na entrada da área. É para ele mesmo. Vamos lá, Pereba. Vamos lá. Ui, pai. Onde você vai? Olha o chutaço. E espalma mais um goleirão. Esse é o verdadeiro melhor do futebol europeu. Uefa. Tem bola. Pereba. Chamou de tabela. É na moral. Lingard no ângulo. O goleiro foi buscar. Ele pega todas, meu irmão. Bora fazer mais um golzinho de cabeça aí dos raríssimos da carreira. Não, ela não vem cruzada. Então manda aqui soltar essa domina. Olha, bate em cima da marcação. Outro escanteio. Jogada do North City. Bola que pegou entre as pernas da marcação do nosso time. Eles empatam o jogo. Só manda. Só manda e vai. Só manda e vai, cara. Vamos lá. Isso, Pereba. É no Bissaka. Ele acompanha, pediu, recebeu dentro da área. Vai pintar o segundo. O passeio não chegou no Lingard. Vem bola. Pereba sozinho. Bissaka. O toque. Pereba levantou para bater. Marcação chegou rasgando de qualquer maneira. A sobra era nossa, mas o passe ali não deu bom. Recupera. Recupera. Olha o Pereba preparou. Foi empurrado. Bateu de novo. Onde essa bola passou, meu irmão. Contra-ataque. Cristiano Ronaldo volta a jogada. Agora sim no Pereba. Matou na caixa. Dica. Olha o Canhara. Esse passe boa. Troca ali. Vai o Sancho. Agredido o Lingard. Agredido com uma cotovelada. Já parou a jogada. E cartão amarelo para o cara. Começa a chover forte aqui no estádio, hein. Está a bola daquele jeito que a gente gosta. Ruim para o goleiro defender. Pereba aparece e recebeu. É o que eu estou falando. Do Manchester United. Pericão da massa. O último gol, talvez com a camisa do United. Tem que ter o pancadão do Pericão. A galera toda dançando 2x1. Cobrança rápida, planejada. Olha o tapa ali, mano. O time sabe jogar. Vai de pé em pé. Papai Cris deixou o Pereba sozinho para fazer o segundo. Já recupera. Pereba no tapa no 1, 2. Vai ficar sozinho de frente. Chegaram 1, 2, 3, 4. Os caras pressionam. Pereba ganha na força física. Rola ela para o Bissaka. Pé de calcanhazinho. Vem na boa. Ui, ui. Passou, limpou, olhou, bateu. Explodiu na marcação. Cristiano Ronaldo no alto. A sobra volta. O Norwich se afasta. Tempo fechando aqui. Os caras já saíram na porrada. Teve essa falta aí a favor do Norwich. Eu sei. Realmente foi, né? Foi com o braço deslocando. O centroavante deles. É uma bola perigosíssima. Vamos errar. Vamos errar. Vamos errar. Vamos errar. Eles não erraram, mano. E empatam o jogo. Faltando dois minutos já nos acréscimos. A gente tem que fazer essa despedida com vitória, cara. Vamos lá. Passa aí, Cris. Tabela dele. Na boa para o Sancho. Vai fazer. Tocou no Van de Bic. Dominou. Ainda no United. Está dentro. Van de Bic. É o terceiro para nos dar a vitória. E não encerrar aí com um empate contra o fraco Norwich. Mas que está jogando muito hoje. E é isso aí, mano. O Perebinho melhor em campo pela última vez com a camisa do Manchester. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Vai que o Milan não aceita. Está aí, ó. Deixamos o time junto com o Manchester City na liderança. O Liverpool também. Todo mundo 100%. Agora é hora, hein? Último dia da janela. Opa! Tem atualização. Será que o Milan fechou? Ou é outro time? E não quiseram, hein? Não quiseram. Caraca, velho. O Milan também recusou o Perebinho. Parece que bugou o nosso rumo a estrelato. O atual melhor do mundo. Não foi eleito aí entre os três melhores do futebol europeu. Mesmo vencendo Champions e Copa do Mundo na última temporada. Agora foi recusado pelo Bayern Leverkusen. Onde ele é ídolo. E recusado no Milan. Onde ele tinha tudo para levantar o clube. Está certo, mano. Eles recusaram. Agora tem boatos que o Pereba pode ir para o Barcelona. E tem negociação. A Inter de Milão nos quis. O Milan recusou. Não sei se eles estão em crise financeira também. O Bayern também, cara. A gente vai jogar na Itália. O continente. O campeonato que a gente ainda não participou. Antes de voltar ao futebol brasileiro. Encerrar a carreira aí, mano. O Perebinha fez história no Manchester. Agora vai com a Inter. Um detalhe, hein. A Inter de Milão está na Champions League. No grupo, teoricamente, mais ou menos. O Olympique de Marseille é bom. O Red Bull Leipzig também. Mas o último ali, cara. Vai ser o azarão desse grupo. Já aceitamos aí o convite. Vamos jogar com o Lautaro, o Martínez e também o Salcedo, cara. Tem o Vidal. Tem algum time bem forte ali no meio campo. Mas em questão de overall não são tantos, né, mano. Está bem longe de ser candidato ao título da Champions. Mas com o Pereba o time vai em outro patamar. Está aí que maneira, hein, velho. Que maneira essa camisa da Inter. O Perebinha já chegou, está ali prontinho para assinar o contrato. Está com a Neo Química, mano. A camisa aí do Corinthians. Está de sacanagem, velho. É que a gente estava fazendo um experimento com o Corinthians. Deixamos ali. Mas ele usou só a camisa, tal, o escudo e tudo mais da Inter. É o novo clube do Perebinha. É isso aí, rapaziada. Estamos juntas sempre. Será que esse vai ser o último da carreira? A gente joga umas três temporadas ali. Ou conquista a Champions logo de cara e encerra, velho. O que acontece na vida dele? Comenta aí que eu quero saber. Tamo junto e até a próxima.